Quebra-molas foram instalados na rodovia para proteger os trabalhadores que realizam as obras de recuperação de erosão à beira da pista no vale do Jequitonha, no outro ponto, né? Lá tá trabalhando, né? É o pessoal que tá trabalhando lá, Fantoni. Manda mensagem pra eles, pra conversar com a regional de cá, pra explicar sobre esse trem pra mim aí, do Chonim. Os reparos devem durar até o fim do ano, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. E a reportagem tá aqui, pode balançar. O veículo se aproxima da cidade de Itaubim, no vale do Jequitonha, pela BR-116. Motorista passa sobre o quebra-molas sem sinalização. No seguinte sinalizado, ele passa mais devagar. Segundo a PRF, os redutores são para proteger os trabalhadores de uma obra. Segundo a informação do DENICH, tem uma erosão, aliás, já é de conhecimento público, né? E que a empresa ganhadora da licitação para o reparos lá, estava com dificuldades para fazer os trabalhos em decorrência da velocidade dos veículos. Mesmo colocando bandeirinhas, né? Aquelas pessoas que ficam sinalizando, os motoristas não estavam respeitando. E estavam comprometendo a segurança dos trabalhadores no local. A obra vai durar até o fim do ano, segundo o policial rodoviário. Como é obra emergencial, espera-se que no máximo três meses já esteja concluída a obra e sejam retirados os redutores. A BR-116 tem quase 300 quilômetros entre Teoflotone e a divisa de Minas com a Bahia. Em vários pontos, existem erosões semelhantes a essa. O DENICH já começou a recuperação, mas a PRF recomenda cautela, calma e segurança aos motoristas durante as obras. Muita prudência e cautela, né? Vem o período de chuvas agora, então a gente espera que as pessoas se reduzam a velocidade, né? A maioria dos motoristas já conhece o trecho, então dá uma reduzida, espera e tenha um pouco de paciência para que não cause acidentes nesses locais com pista reduzida. As imagens feitas com celular por um usuário mostram erosão na pista no trecho da Serra do Honor em Teoflotone, sentido a nordeste. Ela já dura há um ano sem reparo. A PRF diz que as obras já estão acontecendo. Alertas desses pontos serão dados pelo DENICH e PRF. É uma erosão grande, é o Lampo 108, da BR-16, e como tem vários pontos aqui, próximo a Teoflotone, se a gente for olhar ali perto do posto de Teoflotone, tem uma, acho que perto de Campaná tem outra, onde a pista vai cedendo na lateral, a Serra também, Serra do Honorio. Então é uma parecida com essa que a empresa já gravou a licitação e está iniciando os trabalhos para reparos local.